Patrões da Pisadinha Não vai saber o que fazer Quando a BED bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a BED bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Tocando o que você sempre gosta J.M. Divulgações, o moral de Aparecida de Goiânia Amor, eu só quero o seu bem, se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu, eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra pensar no que a gente viveu, de tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto nubreu, embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer, quando a bad bater, e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber, esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer, quando a bad bater, e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber, esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Tocando o que você sempre gosta JM, divulgações, humoral e a parecida de Goiânia